Boa noite a todos, esse é o mini curso de introdução à psicanálise. Meu nome é Gabriel Souza Santos, sou presidente da Liga de Psicanálise e esse é o módulo de Jacques Lacan. Boa noite a todos, eu sou a Jade e nós vamos apresentar para vocês a biografia do Lacan nesse quadro e, posteriormente, toda a parte teórica. A gente espera que vocês aproveitem. Então, gente, a biografia do Lacan, que ele vai nascer em 1901, em Paris, no dia 13 de abril, ele é o primeiro filho de uma próspera família católica. Em Paris, as escolas públicas são direcionadas por distritos, por bairros. Então, como o Lacan era de uma família abastada, o bairro dele era um bairro próspero, a escola dele, daquela região, tinha uma qualidade muito boa também. Em 1928, o Lacan trabalha como interno da enfermeria especial para alienados da chefatura de polícia, dirigida por Clare Rimbaud, que exerceu forte influência sobre ele. Foi nessa época que ele começou a se interessar por psicanálise, já formado como neurologista e conheceu vários casos, teve mais contato com a psicose e teve um médico que influenciou muito nessa época. Em 1929, teve seu primeiro texto publicado numa revista, que foi um poema chamado Iatus e Rationales, na revista Le Ferre de Nuíde. Em 1931, após examinar uma paciente que havia tentado assassinar uma atriz, ele escreve sobre o episódio conhecido como Casu Eime, uma monografia que está na gênese de sua tese de doutorado. Em 1932, inicia sua análise com Rudolf Loewenstein, defende sua tese de doutorado da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Foi um momento inaugural da sua carreira de médico-psiquiatra. Sua tese trata das potencialidades extremadas do amor, exemplificando com o caso de a facada dada por Eime, que esfaqueou a atriz, o foco de seu investimento libidinal. Lacan considera a descrição fenomenológica exaustiva desse caso, que o inclinou à psicanálise. Para ele, era o único meio de determinar as condições subjetivas da prevalência do duplo na constituição do eu. Em 1933, na revista Leme Notar, Lacan dedicou um artigo ao crime cometido em mans por duas domésticas, as irmãs Papin, contra suas patroas, e viu nesse ato de uma intensa salvageria uma mistura de delírio a dois, de homossexualidade latente, mas, antes de tudo, o surgimento de uma realidade inconsciente, que escapava às próprias protagonistas. A revista Leme Notar era uma revista que fazia parte do movimento surrealista. Salvador Dali publicava por ali. E os estudos de Lacan e da psicanálise influenciaram muito o movimento surrealista, tanto que Salvador Dali era um grande fã de Freud, foi visitar ele na Inglaterra quando ele fugiu do nazismo, e até fez um retrato do Freud. Ele e Lacan discutiam muito sobre a paranoia. Eles se encontravam em reuniões e discutiam como que o pensamento paranoico era uma forma de atingir o conhecimento. Aqui é uma foto da família de Lacan. Em 1934, ele casa-se com Mary Louise Blondin, com quem terá três filhos, Caroline, Thibault e Sibir. Em 1936, cruzou pela primeira vez a história do freudismo internacional, indo a Maren Bado, no Congresso Internacional de Psicanálise. Nesse congresso, ele apresentou uma exposição sobre o estágio do espelho, mas Ernest Jones, que foi o biógrafo do Freud, cortou-lhe a palavra com apenas dez minutos de apresentação. Em 1938, ele inicia as relações com Sylvia Batelle, ex-mulher de escritor e filósofo Jorge Batelle, e torna-se membro da Sociedade Psicanalítica de Paris. Em 1941, ele separa-se de Marie Louise e nasce Judith Sophie. Interessante que, nessa época, a França estava sendo ocupada pelo nazismo, e ele colocar um nome judeu na filha dele já era algo provocativo. Foi a quarta filha de Lacan, registrada com o sobrenome de Batelle. Ele só poderia usar o nome Lacan em 1964. Essa impossibilidade de transmitir o sobrenome seria uma das influências dele quando ele vai elaborar o conceito do nome do pai. Em 1944, ele participa da primeira leitura pública de um livro do Pablo Picasso, que era O Desejo Pego Pelo Rabo. Nessa foto, da esquerda para a direita, tem o Lacan, que é o único que não para de se mexer para tirar a foto. E do lado dele tem Cécile Eloard, Pierre Verdi, Louise Leris, Zanik Kampmann, Pablo Picasso, no meio, com os braços cruzados. Do lado dele, Simone de Beauvoir. No chão, fumando cachimbo, tem o Saitre. Do lado dele, brincando com o cachorro, Albert Camus. Do lado, Michel Leris. E embaixo, à direita, Gianna Bière. Em 1951, sua técnica de sessões curtas gera controvérsias na Sociedade de Psicanálise de Paris. Dá início aos seminários, que é uma série de apresentações orais que constituirão o núcleo do seu trabalho teórico. Em 1953, ele introduz conceitos que se tornaram fundamentais na sua obra. Os três registros, real, simbólico e imaginário. Ele começa a trabalhar numa teoria do significante, redescobrindo Fernandes de Sussur e se apoiando sobre Roman Jacobson. É também aí que ele começa a citar regularmente a tese de Cláudio Lévi-Strauss, As Estruturas Elementares do Parentesco. Em meio à crise na Sociedade de Psicanálise de Paris, ele fez conferências fundamentais, como o mito individual do neurótico, que lhe usa pela primeira vez a expressão do nome do pai, o real, o simbólico e o imaginário, que coloca as teorias sobre o signo do retorno a Freud, que foi um período fundamental da pesquisa dele, e função e campo da palavra e da linguagem em psicanálise. Ele deixa a Sociedade Psicanalítica de Paris com outros 40 analistas, e funda a Sociedade Francesa de Psicanálise. Ele realiza o seminário Os Escritos Técnicos de Freud, o primeiro a ser registrado por estenotipista, possibilitando a posterior publicação. No dia 15 de dezembro de 1966, Lacan publica os escritos. A obra mostrava os vestígios de sua difícil elaboração, reescrita do próprio Lacan, correções múltiplas de Wall, comentários de Miller, e Lacan recebeu, enfim, a consagração esperada e merecida. Em 1968, 5 mil exemplares foram vendidos em 15 dias, antes mesmo que aparecessem resenhas na imprensa. Mais de 50 mil exemplares foram vendidos da edição comum, e a venda da edição de bolso bateria todos os recordes, para um conjunto de textos tão difíceis. Mais de 120 mil exemplares o primeiro volume, e mais de 55 mil o segundo. Em 1967, ele propõe a criação do PASSE, dispositivo regulador da formação do analista. Em 1968, ele faz o lançamento da revista Sicily, do campo freudiano. E em 1973, Caroline, sua filha mais velha, morre num acidente de automóvel. Aos 72 anos, Lacan aceitou ser filmado para a televisão. Os dirigentes da emissora não quiseram transmitir por não entenderem do que ele falava. Ele enfrentou os produtores e conseguiu que sua apresentação fosse exibida no horário nobre em dois sábados. E interessante que foi um sucesso. Em 1980, ele anuncia a dissolução da EFP, e funda em outubro a Escola da Causa Freudiana. Ele morre em Paris no dia 9 de setembro de 1981. Certo dia, quando eu conversava com sua amiga Maria Antonia Tamatiotti, Lacan lhe fez uma confidência. Ele disse, Ah, minha cara, os italianos são tão inteligentes. Se eu pudesse escolher um lugar para morrer, seria em Roma que eu gostaria de acabar os meus dias. Conheço todos os ângulos de Roma, todas as fontes, todas as igrejas. Se não fosse Roma, eu me contentaria com Veneza ou Florença. Eu sou sob o signo da Itália. Dentre os grandes intérpretes da história do freudismo, Lacan foi o único a dar à obra freudiana uma estrutura filosófica e a tirá-la de seu ancoramento biológico, sem com isso cair no espiritualismo.